Agora aqui nós vamos direto ao ponto, é mesmo, cara, produção do programa é coisa séria, nós vamos agora direto ao ponto, e aí o que eu pedi para você não comentar a respeito do Barreto, a questão da figura do Barreto nessa zona defensiva que evoluiu a ponto do Botafogo não tomar gol nas três últimas partidas, mas eu acho o Barreto insuportável como jogador, eu não consigo ver o Barreto servindo nem para a função que ele exerce, que é de destruição na frente ali das áreas, eu não consigo de jeito nenhum olhar para o Oyama no banco e ver o Barreto de titular, apesar de começar a entender e concordar um pouco de que são características distintas, a gente falou muito isso quando o Oyama veio para o Botafogo, enfim, quando o Botafogo cogitou as contratações, principalmente dos volantes, a gente sempre falava pô, mas esse é oito, o Botafogo já tem fulano, ciclano, né? Você tem ali, Pedro Castro, você tem Frizo, você tem Kaique, você tem agora o Oyama, você tem uma inúmeras possibilidades para colocar o jogador como o segundo volante do Botafogo, né? E para primeiro volante você tem o quê? Romildo, que para mim é outra água, e o Barreto, então eu começo a olhar e falo assim, o Enderson, ele quer ter essa figura à frente da zaga, nem que seja como o Barreto faz hoje para mim, que o Barreto para mim é o seguinte, é um obstáculo, é como se fosse um cone quase, um cone que mexe para lá e para cá na frente da zaga. É, que eu ia falar bastante. É, é mais um obstáculo, é mais um jogador que o adversário precisa ultrapassar para chegar na nossa defesa. Tanto que há uma semana, há 10 dias, 15 dias atrás, a gente estava comentando aqui na Raio Botafogo que saiu a notícia que o Botafogo estava atrás de mais um volante e a gente achou isso um absurdo. Quem sabe, né, o Enderson, ele, por conta desse esquema tático, dele não abrir mão desse jogador à frente da zaga, não seja por isso que o Botafogo está atrás desse volante, até por ele mesmo enxergar que o Barreto é o que tem, mas não é bom para cumprir essa função, talvez seja isso, talvez a ideia do Botafogo trazer mais um volante é para suprir essa necessidade tática do treinador. Eu vou passar para você, mas eu quero botar na tela aqui que eu fiz uma enquete lá na comunidade nossa do... aqui na comunidade do YouTube, né, e eu vou passar a bola para ti. Mas aqui, eu fiz uma pergunta lá, deixa eu até atualizar aqui. Aproveita aí para deixar o like aí, que é isso, muito bonito. Nossa senhora, é uma beleza natural. Enfim, olha lá, 536 votos, a pergunta era qual dupla de volante deve ser titulado no Botafogo. Inclusive, vou colocar aqui para a galera também, aqui, participar, vou deixar aí na tela. E a galera aí, enfim, eu achei até, eu achei que isso aí ia ser barbada para Oyama e Pedro Castro. Mas as possíveis opções eram Barreto e Pedro Castro, que foram titulares no último jogo, Oyama no banco. O Barreto e Oyama, pensando nessa questão dessa figura à frente da zaga. E Oyama e Pedro Castro, que seria, até a minha opção, seria a opção do meu voto. Mas, reitero, consigo hoje enxergar por que o Botafogo está querendo mais volante. Porque, talvez, o Ederson não abra a mão. E deixando outros ali, a galera, até 6% da rapaziada votou, porque você tem um friso, talvez com uma outra possibilidade. E aí, deixo para você. Eu imaginava que esse Oyama e Pedro Castro ia ter mais diferença aí para o Barreto e Oyama. Diz você para mim. Primeiro, o que você acha? Como é que você montaria esse esquema? E o que você acha de toda essa argumentação que eu fiz com relação ao esquema tático do Ederson e a figura do Barreto à frente da zaga? A figura de um volante ali. Sim. Eu gostei muito, como eu comentei lá na hora, quando você colocou como o Barreto hoje funcionaria mais como um obstáculo. E eu, de fato, concordo. Porque, hoje, na equipe do Botafogo, quem menos influencia, quem menos tem um papel mais claro, mais importante na equipe, é a dupla de volantes. A gente tem o Barreto e o Pedro Castro, que são opções em campo, são jogadores que ocupam espaços, como você falou, da questão do obstáculo. Porém, qualitativamente, não agregam na equipe. E aí é que eu entro com a questão de que, para mim, na verdade, eu enxergo o Ema como o primeiro volante ainda, porque é um cara que pode recuar um pouco mais e tentar fazer lançamentos, que a gente já falou como o Ederson gosta desse lançamento já do zagueiro, do volante já para o ataque. Então, eu enxergo o Ema como esse jogador. Por quê? Hoje, pensando na questão, eu já falei também das características, a gente tem um primeiro volante e um segundo volante que estão ali. Eles estão ali, mas eles não têm características que vão ajudar muito o nosso time. Então, a ideia é de que a gente tirando o Barreto e colocando o Ema vai melhorar, porque o Ema tem qualidades que o Barreto não tem. Só que, ao mesmo tempo, o Barreto não compromete. Só que também não dá o algo a mais para a equipe. E eu vejo muito isso no Pedro Castro. O Botafogo hoje, o Tarso até botou aí o Ema e Frizo. E eu vou até defender um pouco dessa questão, mas não pelo jogador. Mas eu vou explicar melhor pelas características. O Pedro Castro é um cara hoje que tem uma característica a mais de intensidade, de correr um pouco mais atrás da bola. Ele não tem também uma leitura de jogo muito interessante na questão de interceptar passe e tudo mais. É o cara ali que vai correr atrás, que vai, entre aspas, dar uma intensidade para o time. Mas, ofensivamente, ele só tem a ajudar com a finalização de fora da área. E é algo que o Botafogo não está explorando recentemente. Mesmo com o gol do Romildo lá, contra o Confiança, foi um acaso. Foi um acaso. Porque a própria jogada se desenvolveu da maneira que a gente fala. Ultrapassagem do lateral pela ala e cruzamento na área. Acabou que a bola sobrou para o Romildo e encaixou o gol. Se fosse o Pedro Castro ali, provavelmente também teria sido o gol. Do jeito que ele teve tempo e tudo mais. Mas eu não acho que o Pedro Castro ajuda na equipe no quesito criativo. Muita gente falando do Kaique e do Oyama. A posição do segundo volante ainda está bem aberta para mim, na minha opinião, hoje. O primeiro volante para mim tem que ser o Oyama. Até pela capacidade de lançamento dele. Então, qualquer jogador que tenha essa capacidade em comparação com o Barreto, já é um upgrade na posição. Até porque tudo que o Barreto tem, o Oyama tem. Ele consegue fazer o papel do Barreto tranquilamente. A questão do Oyama tem a mais. E no segundo volante, a gente tem jogadores de características diferentes. Por que você levantar a questão do volante também é interessante? Porque o Botafogo tem que parar de contratar por contratar pela posição. O futebol hoje não é mais, ah, eu preciso ter volante, eu preciso ter segundo volante, eu preciso ter camisa 10, eu preciso ter camisa 9. A camisa 9 é até um pouco mais necessário, de uma certa forma. Mas cada jogador na equipe, ele tem características diferentes. Então, a gente não consegue colocar, por exemplo, o Oyama e o Barreto, mesmo sendo o primeiro volante, eles não têm características nada parecidas, de uma certa forma. Então, a gente generalizar e falar de primeiro volante e não falar das características, eu acho que é o que a gente tem que começar a mudar. E na posição do segundo volante, a gente tem jogadores como o Pedro Castro e o Kaique, na minha opinião, que têm características parecidas. E o Frizo já seria o único diferente ali de opção. Tanto o Pedro Castro, tanto o Romildo, quanto o Kaique, são jogadores um pouco mais de marcação, um pouco mais de intensidade, que não têm um passe muito bom. Mas têm uma chegada, têm um vigor físico interessante. E por que o Tarsilo falou, eu tenho certeza que ele pensa dessa maneira, que eu vou explicar agora, dele pedir o Frizo. Porque o Frizo é o cara hoje que pode dar um passe mais melhorado para o Botafogo. Ele tem uma qualidade no passe que a gente não tem outros jogadores da função. Então, talvez trazer um cara com características de passe, com uma característica de aproximação como volante, para ajudar o Xay também, naquele meio campo, não seria uma coisa ruim. O problema é que o Botafogo contrata por contratar, contrata por posição. Se a gente fosse atrás do mercado, mapeasse um jogador que tivesse essas funções, a gente não ia falar do Frizo aqui. A gente fala do Frizo, justamente como o Tarsilo está colocando, de bolas longas... Botei na tela até exatamente o que você está falando. É, em jogada trabalhada, o Frizo tem uma característica de passe melhor que o do Pedro Castro, melhor que o Kaique, melhor que o Romildo. Então, não é questão de defender o jogador, de defender o Frizo, porque o Frizo não joga nada, mas muita gente defende. Eu não estou defendendo aqui o jogador, galera. Estou defendendo as características de jogo. Então, eu acho que pela característica do passe, hoje o Frizo seria mais apropriado nesse esquema tático do Botafogo. Então, assim, eu acho que a grande questão está aí. A gente precisa pensar menos no jogador, menos no nome e pensar em como ele pode... E menos na posição também, óbvio. E como ele pode contribuir. Eu acho que assim a gente acertou Noyama, pensando em como ele pode contribuir. Então, eu acho que a gente também tem que ter essa... Só para terminar, essa visão de que, muitas vezes, o cara tem uma característica que se encaixa ali. E a gente tem que também saber respeitar isso. A própria questão do Guilherme Santos, se a gente não tivesse o Jonathan, seria isso. A gente tem... Ele tem uma característica ali, que o Anderson consegue extrair dele. Seria, talvez, a grande característica positiva dele, né? Talvez a única. Mas, tem algo positivo. É um lateral com chegada. Então, em comparação com o Daniel Borges, são funções, características muito diferentes. E o time tem que ser pensado, tem que ser planejado pelo Freeland dessa maneira. Explorando características diferentes, explorando opções. E o Botafogo não tem isso. O Botafogo tem quatro, cinco jogadores. Como essa questão do Kaique, Romildo, Frizo, Rikson, que fazem a mesma coisa. Só que no nível baixo. E a gente tem um só. E aí, por isso que muita gente fica preso à questão do Frizo. E muita gente até reclama. Mas é por causa disso. Porque o Botafogo não tem opção para dar isso. Talvez o Cezinha. Mas aí, o Cezinha não joga, né? A gente não consegue ver ele jogar. A gente não sabe o que acontece com o Cezinha. Exatamente. É um mistério. Então, a gente tem que parar de olhar também, muitas vezes, para o jogador. E olhar em como ele pode agregar em campo. E eu acho que hoje, como o Frizo pode agregar em campo, seria mais interessante do que o que o Pedro Castro, o Kaique, o Romildo, o Rikson, tem a oferecer para o time. Eu acho que até, complementando essa análise que você faz, com relação ao planejamento, as contratações. E o jogador que vem, seja pelo nome, seja pela função, seja, enfim. Sem olhar o time, sem olhar o esquema tático, sem olhar como o time está jogando. Isso prejudicou demais a função, a função não, o desempenho do Pedro Castro. O Pedro Castro vinha jogando muito bem. Mas aí chegaram o Oyama, chegaram o Chay, chegaram o Diego Gonçalves. Vários jogadores, você vê que o Pedro Castro, ele não sabe muito bem aonde que ele tem que jogar ali. Ele não sabe se ele vai para frente, se ele fecha mais defensivamente. Então, eu acho que isso atrapalhou o desempenho. É óbvio, tem outras questões também. O jogador tem que dar o jeito dele, enfim. Mas, porque eu digo isso pelo seguinte, a gente viu qualidade do Pedro Castro em algum momento. Por mais que fosse lá no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, primeira fase. Mas, assim, a gente não viu isso em um monte de jogador que está aí, tendo, inclusive, oportunidade. Mas o Pedro Castro, hoje, realmente, eu acho que ele não consegue se encontrar dentro de campo. Então, até melhorou do jogo do CSA, o time todo evoluiu, o próprio Guilherme Santos, que a galera está falando aí. O time evoluiu como um todo, eu não tenho dúvida disso. Mas não é nem perto do Pedro Castro que a gente viu inicialmente no Botafogo, que era quase o cara. Só para confirmar isso que você está falando, só para tecer mais um comentáriozinho. Essa questão que você levantou foi muito boa. Que o Pedro Castro, ele teve que passar por muitas metamorfoses. O próprio time do Chamusca não sabia o que queria. Então, a gente tinha um momento que ele esteve bem. Muito porque o time do Chamusca... Chega até essa ironia falar isso. Mas que o time do Chamusca era uma bagunça. E não tinha um jogador para chegar e finalizar. Então, ele com essa característica, agregou bastante. Porque se você não tem ninguém pisando ali no meio, na zona 14, para fazer essa finalização, a gente não tinha Chay na época. Então, de fato, o Pedro Castro era importante. Porque ele tinha essa característica da finalização aflorada. Hoje, a característica da finalização não encaixa no jogo do Botafogo. A gente tem o Chay por dentro, a gente tem o próprio Marco Antônio que corta para o meio, o Diego Gonçalves. Então, o Pedro Castro, você falou perfeitamente, ele fica meio sem função. O Anderson até tentou dar uma função, algumas vezes, de ala para ele. pela direita. Ele puxa o Daniel Borges por dentro. É algo até que eu já falei aqui, que o Guardiola gosta bastante de trazer o seu lateral para jogar por dentro. E aí, ele abre um dos volantes para fazer a cobertura dele. Eu até separei. Separei não. Eu coloquei lá no Twitter hoje a análise do dia. É uma imagem que dá para dar uma exemplificada. No caso, ele nem está aberto. Mas dá para ver como não tem espaço para ele. Você vai pegando aí, deixa eu só falar o seguinte. Gente, a minha opinião, o meu voto ali, Oiyama e Pedro Castro, dentro dessas opções que a gente colocou ali, mas eu também iria de Oiyama e Frizo. Eu acho que o Frizo, ele tem uma qualidade que ele ainda não pôde nem demonstrar, exatamente por conta da zona que era quando ele entrava em campo, seja em qual posição que fosse. Ninguém era. Era mais um que não sabia qual a função. Mas com a bola no pé, eu vejo ele com qualidade, sim. Pelo menos para ser testado ali. E aí a gente vê como o Pedro Castro, de fato, perde espaço. Ele não consegue desenvolver o que ele tem. É a mesma questão que a gente falar aqui. Eu sou um bom cara de marcação. Eu vou conseguir desarmar, conseguir interceptar passe e tudo mais. Aí eu me coloco no time que vai trabalhar muito a construção da jogada. Eu vou ficar sem saber o que fazer. Mesmo eu tendo características positivas, eu não vou encaixar. Eu acho que hoje o Pedro Castro não encaixa na equipe do Botafogo. Do que o Botafogo tem se proposto a fazer. E é algo que já vem até já do final do Chamusca. Então, fica bem complicado. Porque, como eu falei, parece que o jogador... Exatamente, exatamente. Só antes de entrar na imagem. Parece que o jogador fica meio perdido. E aí qualquer outro ali que o substitua vai bem. Partindo para a imagem, vejam como o Botafogo está posicionado no próprio gol contra o Vasco. O Guilherme aberto, como a gente falou. O Diego por dentro. Junto com o Xay. O próprio Barreto subindo ali. É ele que está mais perto do juiz. É um pouco embaixo da tela. E o Navarro. Vocês percebem, o Marco Antônio lá em cima, que o Pedro Castro não tem espaço para infiltrar, não tem espaço para finalizar. E a participação dele se resume muito ao passe, que não é algo que ele tem muito positivo. Mas aí o Barreto não está atrapalhando ele, não? O Barreto está até nisso. Também. É para estar invertido aquilo ali, não é não? É, de uma certa forma também. É porque na própria construção da jogada hoje, o Pedro Castro busca mais a direita e o Barreto mais a esquerda. Então, quando o time vai para o ataque pela esquerda, o Barreto tenta dar uma cobertura ali por trás. Então, assim, é até uma mudança. A gente via o primeiro volante, o próprio Oyama, afundando e participando ali com os zagueiros da construção da jogada. Hoje não. Hoje, cada volante meio que cai para um lado. Tanto que o Pedro Castro às vezes muda com o Daniel Borges. O Daniel Borges que cai pela direita, no meio. Porque no meio tem a esquerda e a direita. Então, o Barreto se aproxima ali para dar uma opção. E o Pedro Castro fica meio perdido. Até porque as principais jogadas saem pela esquerda do Botafogo hoje. O Marco Antônio é quase um apoio. É uma válvula de escape. Assim como o Ronald poderia ser numa eventual volta dele. Então, as jogadas do Botafogo estão desenhadas para acontecer pela esquerda. E quando acontece pela direita, ela rapidamente busca a esquerda. A gente teve isso no CSA. Onde aquela jogada da bola na trave, ela começa na direita e muda completamente de lado e termina com o Diego Gonçalves chutando na trave a bola. A própria jogada do gol do Navarro começa na direita e acaba indo sobrar com o Diego na esquerda. Então, o Botafogo hoje... Espero que não tenha nenhum analista aí da Ponte Preta vendo essa questão. Mas é um time que é montado ofensivamente para atacar pela esquerda. E vai buscar esse jogo. Então, o Pedro Castro fica meio deslocado mesmo. Fica sem saber o que fazer. E a gente está fazendo um friso com o passe para ajudar o Chai a trabalhar a bola. Perfeito. . . . . . . E a de ser, nós devemos fazer canções!